Fala rapaziada, meu nome é Vitor E hoje começarei com vocês mais um vlog no canal Dia de Fluminense, meu parceiro Pela Copa Libertadores E olha onde a gente tá aqui no aeroporto Pra partir pra mais uma missão, rapaziada Missão Curitiba, oitavas de final Grêmio e Fluminense Vamos estar presente aí no setor visitante E mano, já tô ansioso, já tô nervoso por agora São seis horas da manhã A gente tá por aqui, nosso voo sai às oito E vamos estar partindo pra poder chegar lá em Curitiba Vou passar no hotel, deixar a mala, descansar um pouco E às sete da noite Tem jogão aí pra vocês, vou estar gravando tudo Na arquibancada do Fluminense Todas as reações da torcida, como é que vai ser esse jogão aí Então você que curte esse conteúdo Não esquece de deixar o seu like, se inscrever caso não seja inscrito E aí, rapaziada, partiu Tamo junto, não tem muito o que falar por aqui, né Quando a gente chegar em Curitiba, a gente volta É nóis Opa, enfim, Curitiba Agora são dez e meia da manhã Cheguei até um pouco antes Do que tava esperado, do que era previsto Ali no voo Já tamo por aqui, como vocês podem ver Tá um solzinho ali atrás de mim, meu parceiro Mas tá enganando muito Agora tá fazendo exatamente oito graus aqui em Curitiba Friozinho tá pegando E eu já dei uma olhada pra poder ver no horário do jogo E simplesmente vamos pegar dois graus no Pouco Pereira, meu parceiro Enfim, vocês vão acompanhando aí comigo Como é que vai ser toda essa viagem E assim que for o momento da partida A gente vai tá gravando tudo pra vocês, meu parceiro Eu gosto também de fazer um pouquinho mostrando a cidade Pra galera que não conhece também Ter oportunidade aí de conhecer A partir do meu vlog Às vezes as pessoas vêm só pra ver as reações do jogo E acabam conhecendo um pouquinho também Curitiba Não custa nada Já tô fazendo aqui o vlog de qualquer forma Vou tá passeando Então gravo pra vocês, meu parceiro Você que gosta disso Não deixa de deixar comentários aí Também pra poder fortalecer Pra poder ajudar o canal E entrar aqui agora Ah, tá aberto Pensei que a porta tava ruim Mas já tá aberto aqui Enfim Vou ficar um pouquinho aqui dentro Que tá frio demais lá fora Vou chamar meu Uber E olha que legal, rapaziada Aqui no aeroporto Vai tá chegando um medalhista do Brasil Augusto Acchio Que garantiu o bronze lá no skate Nas Olimpíadas Deve tá chegando por aí A galera do skate aqui, ó Fezendo uma homenagem pra ele Vamos tá gravando aí Vamos registrar esse momento Olha que maneiro O que é isso aí, Pichote? Vem ver Fluminense? É, rapaz, Fluminense é o Acchio, rapaz É, pô, tem que respeitar Japinha Estamos juntos Esquece, esquece Agora é o homem Agora chegou Júpia, já viu, é, pô Júpia Júpia, já fiá Júpia, já fiá Júpia, já fiá Júpia, já fiá Pô, caralho Já puxamos o grito bom Já puxamos o grito bom Rapaziada, eu estava aqui pensando Isso o Japinha é grêmio, hein? Do nada chegou aqui, bando de tricolor Abraçando, pulando O cara não deve estar entendendo nada, né? Não tem atleticano, não tem curitibano Mas tricolor tem, meu parceiro Prestigiano, medalhista olímpico Seleção Brasileira, pô Brasil é fulminente, fulminente é Brasil Não tem jeito Trouxe o bronze pra casa Bom, rapaziada, passei ali no hotel E como já era de se esperar Não consegui fazer o check-in antes das duas Então, tô dando um rolé aqui pelo centro Pra poder ver se eu tomo alguma parada Porque agora já são aí Uma hora da tarde Eu ainda não comi nada Não tomei café, então tô morrendo de fome Eu vi que tem um shopping aqui muito próximo Do meu hotel, ó Que é esse daqui, inclusive Não sei o nome Daqui a pouco eu descubro e falo pra vocês Vou ver se eu como alguma coisinha aqui Só pra tentar segurar um pouquinho aí a fome Pra depois almoçar em algum lugar legal Enfim, vamos almoçar, né, rapaziada? Trinta e dois reais aqui no shopping, ó Não achei muito caro, não Tá aí Agora Uma e vinte Vamos comer É Nada melhor do que Uma visita ao Jardim Botânico, né Depois de bem alimentado Estamos aqui, ó Num dos pontos turísticos Eu acho que o maior De Curitiba Muito grande, muito bonito Olha lá no fundo A estufa Que coisa linda Vamos estar mostrando aí um pouquinho pra vocês É, rapaziada É realmente muito bonito por aqui Jardim Botânico aí de Curitiba pra vocês Coisa linda Já bati umas fotos aí com a camisa do Fluminense, né Claro Vou lançar lá no meu Instagram Então você que não me segue também Já tá aí na tela pra vocês Poderem acompanhar E, mano Eu queria deixar de antemão aqui O agradecimento Que essa viagem só tá acontecendo Graças a 90 Minutos A Sporting Bet Que me trouxeram até aqui Vocês sabem que eu não tenho muitos patrocínios Aqui no canal Vocês não veem tanta coisa no YouTube Um pouco mais no meu Instagram Mas, mano Quem puder me dar uma força Quem puder me dar uma moral Vai sair um videozão de vlog também Lá no meu Instagram Marcando a Sporting Bet Marcando também O 90 Minutos Que é uma página de futebol aí Muito maneiro Que vocês têm que acompanhar também Então quem puder dar essa força Vai lá no Instagram, pô Deixa o like na publicação Comenta alguma coisa legal Independente do que acontecer aqui hoje Independente do resultado Isso daí, sem dúvida Vai me ajudar muito E quem sabe eles acabam me levando aí Para as próximas fases da Libertadores Para esse Fluminense passar Ou então para algum jogo do Brasileirão Fora de casa Então esse apoio de vocês Seria muito importante Então quem puder dar essa força Lá no meu Instagram Vai sair o videozão Não sei se antes ou depois desse vlog Mas me segue lá Para você poder acompanhar E assim que sair Deixa um comentário Deixa o like Compartilha aí com seus amigos Porque isso ajuda demais Eu continuar o trabalho A terem aí marcas Apoiando E isso ajuda muito Para a gente conseguir manter aqui E essa viagem Esse vlog Esse jogo Não seria possível Sem Sporting Bet E sem 90 minutos Então muito obrigado aí E espero que vocês me deem essa força Dando uma engajada lá neles Seguindo a galera E deixando o like na publicação Comentário e tudo mais É isso rapaziada Jogo de Fluminense e Grêmio Eu acabei conhecendo Alguns gremistas por aqui Até pedi para um tirar foto minha Não sabia que ele era gremista E aí ele ficou meio Sem graça né Já porque eu estava de Fluminense A gente trocou uma ideia Eles estão mais confiantes que a gente Eu diria Eu acho que a fase deles Apesar de ruim É um pouco melhor que a nossa E o Fluminense Vem de uma eliminação Na Copa do Brasil Vem de uma derrota para o Clássico O Grêmio Apesar de ter caído Na Copa do Brasil também Foi para o Corinthians Que é um clube maior E de mais investimento Do que o Juventude Mas de qualquer forma É um jogo que vai ser Muito obrigado É um jogo que vai ser Muito difícil Para ambos os lados Eu acho que o Fluminense Hoje conseguindo um empate Já seria mais do que suficiente Ali para a gente poder Levar para o Maracanã Mas é lógico Que a gente vem pela vitória E a gente vai acreditar Até o fim Claro Confiando no nosso tricolor Enfim no hotel Rapaziada Cheque em feito Até que enfim Já peguei minha mala aqui Vamos ver como é que vai estar O nosso quartinho Nono andar Eita aí rapaziada Esse é o quarto de hotel Para vocês Eu sempre costumo mostrar Aqui no canal Quando fico em hotel Para cá tem o armário Aqui minha bagunça Não precisa reparar As minhas coisinhas Já dei uma descansada aqui Ali atrás do banheiro E aqui sou eu Faltam aí duas horinhas Estou muito ansioso Vocês podem ver aqui Que eu estou também Já de preto Com a camisa tricolor Aqui escondida A gente sabe Quando a gente não joga Dentro de casa É melhor evitar Para não dar briga Para não dar problema Mas camisa tricolor Já está aqui por baixo Camisa da sorte Vamos para cima Se Deus quiser Mesmo estando frio Aqui em Curitiba Coloquei cinco meias Para tentar ser pé quente Para vocês E eu espero que dê certo Espero que a gente consiga Sair daqui com a vitória Se não a vitória Um empatezinho Que já ajuda bastante A gente garantir Essa classificação Lá no Maraca Partiu? Vambora Já aos arredores do estádio Pô, tudo fechado Aos arredores Uber me deixou lá embaixo Não estava podendo subir Estavam proibindo todo mundo Tive que me camuflar aqui No meio dos caras Consegui passar Já estou chegando aqui No nosso setor Que loucura, mano Mas já estou fácil Bom, rapaziada Enfim, aqui aos arredores do estádio Já encontrei aí Com a torcida tricolor Daqui a pouco a gente vai entrar Agora seis e meia da noite Falta meia horinha pro jogo Já vi que está bem cheio por lá Já recebeu algumas fotos Então, vamos, mano Eu sei que vocês estão ansiosos pra isso Eu também estou Oitava de final da Liberta Mais uma vez presente Fora de casa Primeira vez no Conto Pereira Entrada do setor visitante Pô, eu vim pela parte dos caras Era muito mais bonito, mano Coloca a gente aqui pelos fundos, ó Estacionamento Mas está certo Visitante é isso Não tem jeito, rapaziada Espero que a visão Pelo menos seja boa Entramos, hein Couto Pereira Pô, esse setor inferior aqui É maneiríssimo Pena que eles fecharam, né Não deixam mais ter torcedor visitante Mas antigamente Pelo que a galera me falou A galera assistiu jogos Aqui de baixo mesmo, mano O estádio Raiz É isso aí, ó Cimento Brasil afusão Quero Rapaziada, a gente veio para o segundo andar aqui do setor visitante, no primeiro andar estava completamente lotado de tricolantes. Então a gente teve que vir aqui para cima para poder encontrar um lugar e a visão do campo é melhor. Mas lá embaixo está mais cheio ainda. Loucura o que a torcida do Fluminense está fazendo aqui, mais uma vez na Libertadores, mais de 2.500 tricolores aqui presentes, no Volto Pereira. Vamos Fluminense! Vamos Fluminense! Venceremos outra vez! Venceremos essa Copa, como foi em 23. Venceremos, venceremos! Venceremos outra vez! Venceremos essa Copa, como foi em 23. Rola a bola no Volto Pereira! Vamos Fusão! Vai! Vamos Fuou! O Zé! Vamos casos! Cola a bola noitié, Juain. Aham! Fusão! Vamos! Fusão! Tá bom, tá bom, tá bom, agora é contra atalho, tem que matar, tem que matar! Vem! 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 Mais um golaço do Arias! Tira daí, caralho! Não deu falta, né? Vai, vai! Pegue o jogo! O Martinelli sentiu, tem aí Cannon no lugar dele, hein? Tomara que não seja nada sério aí com o nosso volante. Eita, ó! Jogadaça ensaiada do Fluminense ali na pauta, a área finalizou bem, o goleirão já tinha passado, mas o zagueiro estava esperto. Tirou na linha a bola, segue 0 a 0, ganha no Fluminense, mas o Fluminense está indo bem, está indo para cima. Já perdeu, já perdeu. Caralho! 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 Fiz no primeiro tempo, 0 a 0, o Fluminense teve algumas chances ali. Errou no último passe, né? Conseguiu vários contra-ataques, mas não definiu em finalização. Mas estamos criando, estamos bem, o jogo está aberto, dá para buscar essa vitória. Vamos vir forte no segundo tempo, o Mano vai mexer aí no time, com a saída do Martinelli acabou perdendo um pouco, mas a gente vai retomar e vai sair daqui com ela. Vamos! 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 É Fulminense! É Fulminense! É Fulminense! Vamos! Vamos! Tem que respeitar! É Fulminense! Vamos! 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 É Fulminense! Vencer, 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 vencer! Vamos! Tem que respeitar! Vamos! Oh, 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 oh! Para para ver que começou o show do meu tricolor! Eu vou ficar, vou tudo na cabeça, nada me interessa, sou tricolor, sou tricolor, sou tricolor, sou tricolor. Que passe absurdo do Ganso pro gol. No início do lance ele dá um passe de letra, depois faz um cruzamento, que parecia que o cara tocou a mão aquela bola ali. Foi o laço do Florentino. Ganhou, ganhou, ganhou. Para, para, para. Isso, boa, acerto, acerto. Pênalti pro Grêmio. Bola na mão do jogador do Florentino. Jogador do Grêmio tentou dar o cruzamento, aqui pareceu novamente que pegou na mão. Eita que a gente pegou na mão. Rênaltis. É! É, assim, assim, assim. Vamos lá! Go! 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 O gol do Grêmio, 1 a 1 a partida, Reinaldo de pênalti, muito azar, né, esse pênalti aí. Viu na mão do jogador do Fluminense, estava tentando marcar, infelizmente, o Grêmio estava empatando. Viu na mão do Fluminense,ез jogar um gol. Vai ter queversem,окito, obrador de pân alta, fé muito, mais umza, vem, duas lanches de bola paradas, André Lopes. A divisão foi olhar o vácuo, uma briga ali dentro da área do Fluminense, não sei se vai expulsar os dois, se vai expulsar o Gans, se vai expulsar o jogador do grande, vamos ver aí o que a gente vai dar. É bom pro jogo de volta se ele expulsar. Eu expulso o jogador do Grêmio. O eğ pleasure do Grêmio. O eğitimo dinóso vai finalizar no objetivo, no LEV engancado. A CIDADE NO BRASIL 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 Valeu!